Bom galera, igual eu falei pra vocês, estamos indo no encontro aí da possível interesseira, né? Não sabemos ainda se é, a gente tem que testar. Eu fiz aquele esqueminha do meu Instagram, que não é meu na verdade, né? Eu tenho outro Instagram que não revela que eu tenho o YouTube, coisa e tal. E aí eu consigo até conversar, né? Com as mulheres. E mano, eu me gabei um monte, né? Eu sou um monstro, eu sou um monstro, papi papi, vamos ver o que vai dar, tá ligado? A mina acha que eu tô indo de Kawasaki, tá ligado? Ela acha que eu tô em 10 mil e contra ela, e mano, ela vai cair do cavalo, vai cair do cavalo, tá ligado? Uma coisa eu falo, vocês tem que deixar o like nesse vídeo aqui, porque mano, falar pra você ter que ter coragem, enfim, pra fazer isso. Eu tenho que ter coragem, porque mano, eu já me dei mal, tá ligado? Já me dei mal em algumas situações aí, e tem que ter coragem. Agora tamo indo lá, vamos bater uma metinha aqui, ó, de 100 mil likes nesse vídeo. 100 mil likes, será que a gente consegue, rapaziada? Não sei, vamos ver o AP dela, no AP pelo que ela falou, num prédio, né? É logo aqui pra frente. Ih, mas tá chegando, ó. Vamos chegando, seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser. O pacetinho aqui do lado, na mão. Vamos testar, vamos ver se ela vai achar ruim, se ela vai falar que não tem problema, né? Vamos ver, tomara que ela fale que não tenha problema. Porque a menina é gata, mano, não é gata. Não é gata, tá ligado? Eu acho que é desse lado aqui, né? Ali, ó, sei que é aqui mesmo. Aqui mesmo que eu tô esperando ter sentada. Oi? Juliana? Oi? E aí, tudo bom? Você é? É o Mike. Ah, é verdade. Tudo bom? Nossa, já tava até sentado, demorei assim pra chegar? Sério? Tô louco, parece que eu vim tão rápido. Ai, ai, eu te cumprimentei, né? Deixa eu te cumprimentar, né? Ah, deixa eu descer aqui, te dar um cumprimento. Que moto é essa? Ah? Que moto é essa? É, a minha? Na foto que você me mostrou, não era essa, né? Na foto? Na foto? Eu tava com essa moto na foto, sim. Tava muito. Tava sim. Vou com a moto maior. Não, mas eu acho que você confundiu. Porque tinha duas, entendeu? Tem uma, tem outra e tem essa, entendeu? Daí eu vim com essa. Mas eu não gostei, não. Que que tem? Eu vou chamar meu Uber. Eu tenho que sair. Ah, mas você tinha marcado isso aí comigo? Você vai se chamar o Uber? Você veio com uma moto dessa dessa aí comigo? Você acha que eu sou mulher de sentar em moto assim? Ah, mas... Essa motinha aqui é mal confortável. O banquinho dela aqui, ó. Andar em moto velha assim. Não sou. Ah, mas então, mas você vai de Uber, que que tem? Não. Você nem moto tem. 50 reais de Uber. Por que andar nessa motinha? Ah, se você juntar 50 reais de Uber, você compra uma moto dessa aqui rapidinho, viu? Não, eu vou. Vamos, Juliana. Para de graça. Você tava tão solta com... Você vem cair no espelhaço. Você tava tão solta falando comigo lá no... Tava. Mas você não tinha me falado o que era essa moto que você disse. Mas quer que eu faça o quê? Não. Vai zoar o nome da moto. Não, não. Não anda. Vamos comigo, então? Então vamos fazer assim. Vamos comigo, vai lá em casa e eu pego a outra moto, então. Porque eu tenho as duas. Não. Não vou nem. Você acha? Eu moro assim, ó. No centro da cidade. Vamos aí. Não, não vou. Ah, então posso ir embora, então? Então vou embora? Pode ir. Você não vai querer sair mesmo, então? Você vai buscar outra moto e ficar. O quê? Você vai fazer eu ir lá em casa buscar a moto? Claro. Vamos comigo. Vou lá, eu troco, nós sai na outra. Não vou. Não vou. Se eu for lá buscar, você vai me esperar? Não sei se eu desespero. Desce e me quebra, né? Como que eu vou lá e eu não sei se nem você vai me esperar? Mas se eu for lá e buscar, a gente vai me dar uns beijos gostosos hoje ou não? Hã? Se eu for lá buscar, a gente vai sair e vai dar uns beijos hoje? Não. Isso é difícil. Hã? Isso é difícil. Ah, mas você quer me conhecer na outra, então? Eu vou fazer o quê, meu Deus? Então fala o seguinte, me espera aí, então. Cinco minutos. Não dá tempo de ir lá em cinco minutos. Ah, sim. Cinco minutos. Daqui a uns dez minutos, eu acho. Vou pegar em cinco minutos, eu não sei. Hã? É. Então tá. Mas horroroso. Hã? Oi? Cai no espetácio. Se ele eu carece. Ah? Já eu volto, então. A menina tá escraxando a moto, mano. Mais uma vez, derrotado de today. Tipo, o papo quando a gente tava conversando era um, tá ligado? E agora o papo é completamente diferente. Na hora que ela viu que eu cheguei com a todayzinha, ela mudou totalmente, mano. Totalmente, tá ligado? Ela mudou totalmente. É, tem assim, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou em casa, então. Vou buscar a Zemil, vou buscar a Zemil e vou voltar. Vou voltar. E ela se prepara. Porque eu vou aprontar. Vou, tá ligado? Não vou nem pedir o beijinho que eu tinha pedido. Vocês vão ver. E bom, rapaziada, tamo voltando. Eu falei que ia voltar aqui, ó. Capacetão na mão, tá ligado? E Zemil, olha no pet. Vamos ver se essa menina é interesseira, meu amor. Vamos ver se ela não vai querer agora. Vamos ver se ela não vai querer agora. Já chega limitando tudo, já. No controle box. Mano do céu. Essa eu quero ver. Eu quero ver. Eu vou chegar lá bem feliz, tá ligado? Como se eu não tivesse nem cabreiro com ela. Eu vou chegar de boa. Vou chegar de boa. Tá com sorriso no rosto. E esse sorrisão no rosto aí. Demorei nada. Você tá bravo agora comigo? Por quê? É, mas agora eu tô de Zemil. Você vai ficar bravo comigo mesmo? Ai, caramba. Agora tá de boa. Então vamos, então. Vamos tomar um açaí aí. Vamos dar uma volta. E sobre aquele negócio que eu falei de dar uns berço. Você não vai mudar de ideia? Ou você ainda vai ter que se conhecer mesmo? Não se conheço. É, não vai se conhecer melhor, né? Melhor. Bem melhor. Muito melhor. Muito bom. Então vamos, né? Ó, você toma cuidado. Toma cuidado. Porque essa moto corre? Corre. Corre. Ah, não tem problema. Ela adora velocidade. Você adora velocidade? Isso aí. Gostar do lugar certo. Isso aí é seguro, hein? Interessou. Aqui já foi mesmo. Tá de boa, hein? Tá. Oi? Aqui é um pouco movimentado. Aqui é movimentado? É. Por quê? Você quer ir pra um lugar mais de boa? Você quer ir pra um lugar mais de boa? Você quer ir pra minha casa? Quero. É? Mas a Tudei tá lá? Ah, não. Não quero. Você não quer nem ver a Tudei? Eu brincando. A Tudei tá lá, mas a Tudei não faz mal nenhum pra gente, né? É. Quer ir pra minha casa? Vamos, então. Eu não vou levar essa encrenca pra casa, não. Não vou levar nenhuma. Vai encrenca pra casa, não vai arrumar pra cabeça. Tá dando acelerado pra não ver, tá ligado? Vamos. Você tem medo de andar assim ou não? Não. Não. Aí é bom aí quando não tem medo assim, né? Você é corajosa. Você é corajosa. Hã? Você é corajosa. Você tem que ter mais coragem pra subir essa subida aqui depois, né? Essa subida aqui pra subir a pé ruim, hein? Tem que ter coragem, hein? Eu vou falar isso pra ela, viu? Eu vou falar isso pra ela, viu? Eu vou falar isso pra ela, viu? Mas não vai pra minha casa, não. Não vamos pra minha casa, não, filho. Desce aí, vai. Desce, 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 desce. Mas por que você tá fazendo isso? Desce da moto e me dá o capacete. Desce da moto. Não vou descer. Desce da moto. Não vou descer. Desce. Pode descer. O negócio é o seguinte, eu fui te buscar lá na humildade com a minha moto lá. E você não quis vir comigo, então eu não vou levar o seu na minha casa, não vou levar o seu em lugar nenhum. Só devolve o meu capacete aqui. Não vou levar o meu capacete. Fale a casa. Você vai jogar o negócio no chão? Fale a casa. É complicado, hein? Olha aí, arriscou o capacete, meu. Fale a casa. Você é muito interesseiro, é sério? Fale a casa. Vou deixar, você não falou que ia pegar o Uber pra sair? Então, pede agora, vamos ver. Ou você cria coragem e sobe essa rua zona aqui. Eu tô sem implicação. É? Então sobe a rua. Tchau, 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 terceiro. Fica na porta. Vai ficar a pé, filho. Vai ficar a pé. Vai ter que criar coragem pra subir essa rua aqui, ó. Vai, vai, vai subir nessa rua aí, interesseiro. Sobe essa rua aí. Você tá achando que é fácil? Quero ver você subir essa rua agora. Quero ver. Quero ver. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos pra minha casa, meu amigo. E sem interesseiro. Vamos bazar. É, Vral, nela. Deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal se você gosta desses vídeos aqui. Se você quiser mais também, comenta aí pra mim que eu vou estar de olho, beleza? Vamos virando aqui. Vamos virando. Vamos virando. Vamos virando. Vamos virando. E Vral, meu filho. E Vral. Vamos pra casa. Deixa o like. Vral, meu filho. 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 Vral, meu filho.